Sabemos que h de x é igual a 3x, que g de t é igual a menos 2t menos 2 menos h de t e f de n é igual a menos 5n ao quadrado mais h de n. Então, temos três funções e na expressão de duas delas encontramos uma referência à terceira, à função h. E depois é-nos pedido que calculemos h de g de 8. E não se assustem com o aspecto disto, têm apenas de se recordar que a função é algo que pega num objeto e nos dá a imagem que lhe corresponde. E isto é apenas uma maneira, ainda que aparentemente mais complicada, de dizer Ok, vamos pegar no número 8 e vamos aplicar-lhe a função g. Vamos aplicar-lhe a função g. E daí vai resultar o que chamamos g de 8. Vamos obter g de 8. Obtemos g de 8. Depois vamos pegar no valor que resulta daqui e usá-lo como objeto a que aplicamos a função h. Vamos pegar em g de 8. E vamos aplicar-lhe a função h. E daí vamos obter o h de, o h daquilo que usámos como objeto. O h de g de, o h de g de 8. Vamos lá calcular isto passo por passo. Vamos começar por determinar o g de 8. Então, o g de 8, o g de, vou tentar manter a mesma lógica de cores para facilitar a leitura. O g de 8 é igual a, temos aqui a expressão da função g de t. Então, vamos substituir o t por 8. Em todos os locais da expressão onde virmos a variável t, vamos substituir por 8. Portanto, vamos ficar com menos 2 vezes 8, menos 2, menos 2, menos h de... Não se assustem por termos aqui outra função. Vamos continuar a substituir o t e ficamos com h de 8. Reparem que para determinarmos quanto é g de 8, o que fizemos foi pegar na expressão da função g e substituir a variável t por 8. Agora, vamos ver se conseguimos calcular o que temos aqui. Isto vai ser igual a menos 2 vezes 8 é menos 16 e retirando 2 a isto, ficamos com menos 18. Vamos ficar então com menos 18 menos o h de 8. Quanto é que será o h de 8? Vamos lá ver isso. Vamos calcular esta parte aqui. Então, agora, vamos pegar na expressão da função h para determinar o que procuramos. Mais tarde, vamos voltar a precisar da função h, mas ainda não é dessa parte que estamos a falar. Agora, queremos saber quanto é o h de 8. O h de 8 é igual a... Cada vez que vemos um x na expressão de h de x, vamos substituí-lo por 8. Portanto, isto vai ser igual a 3 vezes 8, o que é igual? É igual a 24. Então, h de 8 é igual a 24. E estamos a subtrair isso a menos 18. Vamos ficar com menos 18 menos 24. Menos 18 menos 24. Ora, menos 18 menos 24, quanto é? Vai ser menos 42. Guia de 8 é igual a menos 18 menos 24, ou seja, menos 42. Portanto, agora já sabemos que o guia de 8 vai ser igual a menos 42. Esta parte aqui do nosso esquema já sabemos que será menos 42. E agora, a este valor vamos aplicar a função h. Então, h de menos 42, h de menos 42. E não se esqueçam que menos 42 é o que obtivemos ao calcular guia de 8. Portanto, h de guia de 8 é o mesmo que h de menos 42. E isto vai ser igual a... Isto vai ser igual a 3 vezes menos 42. 3 vezes menos 42. O que, por sua vez, é igual a... O que é igual a menos 3 vezes 42, 126. Menos 126. E terminamos. Isto pode parecer complicado quando olhamos para a expressão inicial. Mas se forem vendo com calma, em cada momento, qual é a função que têm de aplicar e a que objeto a querem aplicar, vão ver que o processo acaba por ser relativamente simples.